2 horas e 17 minutos, a reunião ordinária de plenário está suspensa e nós agora vamos para o plenarinho 3 da Assembleia, onde está sendo aberta a reunião da Comissão de Segurança Pública pelo presidente da comissão, deputado Sargento Rodrigues. Vamos acompanhar. Em resposta aos requerimentos, 6.190 de 2016, 7.859 de 2017, 10.227, 10.618, 11.211 de 2018. Oficio do senhor Leonardo Duque Barbabella, promotor de justiça do Ministério Público, prestando informações relativas ao requerimento 10.719. Oficio do senhor Paulo Roberto Moreira Cansado, corredor-geral do Ministério Público, prestando informações ao requerimento 11.017 de 2018. A presidência solicita a assessoria da comissão que entregue cópia dos ofícios aqui agora mencionados. Oficio também do senhor Carlos Alberto Marques, secretário processual do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, prestando informações relativas ao requerimento 11.019 de 2018. A presidência acusa o recebimento do projeto de lei 2.907, em turno único, para a qual designou o relator deputado João Leite. Hoje, essa presidência avoca para si a relatoria da visita ocorrida no dia 4 de novembro de 2018 do município de Belo Horizonte na área integrada de segurança pública do aglomerado da Sé. Passa-se a terceira parte da hora do dia, que compreende o recebimento da discussão e a votação de proposições da comissão. A presidência considerando a autoria do requerimento. do deputado João Leite, sargento Rodrigues, passa a presença do trabalho, a deputada Marília Campos. Passa a palavra para o deputado sargento Rodrigues para a leitura do requerimento. Excelentíssima senhora presidente, os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência nos termos regimentais do artigo 100, inciso 15 do regimento interno, seja realizada a visita da Delegacia de Polícia Civil à Vara da Infância e da Juventude e à Terceira Promotoria de Justiça no município de Araxá para certificar a execução da política de segurança público local, notadamente quanto às condições infraestrutura e logística de trabalho, quadro de pessoal, número de inquéritos e processos sobre pedofilia e andamento e ou concluídos na esteira da competência dessa comissão, conforme a linha A, inciso 15 do artigo 102 do regimento interno. Este é o requerimento, senhora presidente. Em instituição, o requerimento é em votação. Os deputados e deputadas que concordam e permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Devolvo a presidência para o deputado sargento Rodrigues. Cumprido a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e dos convidados do povo presente. Convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerra o nosso trabalho. Muito obrigado. Obrigado.